Em nada ponho a minha fé Serão na graça de Jesus No sacrifício remidor No sangue do bom redentor A minha fé e o meu amor Estão firmados o Senhor Estão firmados o Senhor Sei que não posso a voz de ver Na sua graça vou viver Em cada chance a suportar Sempre em ti nele confiar A minha fé e o meu amor Estão firmados o Senhor Estão firmados o Senhor Seu juramento é muito real A vida negra ou temporal Ao me cercar a tentação É Cristo a minha salvação A minha fé e o meu amor Estão firmados o Senhor Estão firmados o Senhor Estão firmados o Senhor Assim que o céu caí somais Virei com Ele e me encontrais E gozarei com Deus E gozarei com a redenção E gozarei com a redenção Com todos que no céu estão A minha fé e o meu amor Estão firmados o Senhor 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 E aí